Maria Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Bem-vindos a vocês, caros irmãos e irmãs de luz, e eu poderia dizer, também, caros filhos, porque, tendo encontrado a fonte do que sou à sua frente, posso ser chamada sua mãe, de todos. Agrada-me ver tantos homens e mulheres inclinados para sua fonte, para sua luz, para mais a autenticidade, para mais verdade, para mais conformidade à vontade da luz autêntica. Caros filhos, que vivem sobre esta terra, neste período tão conturbado, é-lhes essencial encontrar sua fonte, encontrar a luz de sua alma e de seu espírito, manifestá-la, cada vez mais, e exprimi-la, a cada instante, a cada sopro de sua vida. Aí está a coisa a mais importante e a mais fundamental a manifestar. A palavra amor foi tão desgastada, tão transformada sobre este planeta, tão utilizada para fins não luminosos, que é necessário estar, efetivamente, consciente do que é essa vibração, essa expansão, essa luz tão autêntica, aquela que os religa à fonte, aquela que os religa ao Pai, aquela que os religa a mim e que os religa, também, à Santa Trindade. Não vejam, aí, uma linguagem impregnada de religiões, impregnada de arcaísmos, mas com uma fonte radiante de seu bem-estar espiritual, de seu bem-estar de alma sobre este planeta. A Santa Trindade está em ação e vocês a verão cada vez mais em ação sobre este planeta, através dos elementos da terra, através dos elementos do ar, através de tudo que se manifestar em seu universo e sobre este planeta em particular. Vocês entraram, como há 50 mil anos, sob a influência do Sol central de sua galáxia, também nomeada a Estrela de Sirius. Essa irradiação azul é uma irradiação de natureza feminina, de polaridade feminina, cujo objetivo é abri-los à energia da fonte, conectá-los à autenticidade, conectá-los, como alma liberada, alma livre, alma no caminho de luz, a tripla fonte, a luz triunitária, da qual somos os representantes, eu mesma, meu santo filho e o querido arcanjo Miguel, aquele a quem vocês chamam São Miguel, em sua terra. Nós estamos aí para trabalhar, estamos aí para restituir-lhe seu verdadeiro dom de nascimento de alma, que é pura luz, que é alegria inefável, e na qual vocês devem trabalhar. Procurem preencher-se dessa verdade que vocês são. Procurem iluminar-se do interior dessa luz que vocês são. Esqueçam, totalmente, do que não vai ao sentido da luz, não deem a isso, jamais, a mínima importância. Apenas conta o peso de luz que vocês põem na leveza do ser. Há, em vocês, essa fonte, como em mim. Vocês são eu e eu sou vocês, na condição de que se desembarassem dos trapos e farrapos que foram postos em vocês, progressivamente à medida do que vocês chamam encarnações, progressivamente à medida do tempo. Não deem qualquer importância a tudo o que possa freá-los, a tudo o que possa limitar a expansão de sua luz, a expansão do que vocês são. Não porque, quanto mais vocês forem o que são, mais irradiarão isso e mais a saída da terra será luminosa, e mais as coisas esquarçam na fluidez da vida e na normalidade da vida. Há, em vocês, essa fonte. Há, em vocês, essa luz. Há, em vocês, esse amor autêntico, que pede apenas para experimentar-se, viver-se, exteriorizar-se. Todo freio posto à expansão da luz não vai ao sentido da luz. Compreendam bem isso. O amor é liberdade, o amor é fluidez, o amor é o ar que se desloca livremente, o amor é o canto dos pássaros, o amor é o que há de mais precioso em vocês, de mais autêntico e de mais eterno. O amor apenas pode ser eterno, ele jamais se apaga. Uma vez que ele é aceso, ele pode apenas crescer, a imagem dos universos, a imagem das fontes originais, das quais seu planeta faz parte e das quais eu mesma, emanação desta terra, faço parte. Gostaria, agora, assim como a centelha que foi colocada em vocês por intermédio de outras entidades que nada tem a ver com nossa triunidade, que trabalham na manutenção da coesão da terra, que essa luz cresça para sempre, que ela se torne uma luz eterna que trabalha nas luzes das luzes, no santo dos santos, dizem alguns, para que nunca mais a mínima dúvida sobre o que vocês são ou sobre o que se tornam possa vir a frear, manchar essa bela alma que vocês estão se tornando, todos, a fim de que a alma global, a alma da fonte terra possa evoluir, possa transformar-se e ir para onde ela deve ir, para sua sacralização. Como entidade encarnada que vive sobre este planeta, vocês são seres sagrados, assim como os seres os mais altos, e vocês têm, de acordo com seus anseios, de acordo com seus desejos, a capacidade de fazer parte do que quiserem, como planos evolutivos ou evolutivos. Cabe a vocês escolher, mais luz ou menos luz, sabendo que toda a alma, toda a vida é, e, saindo da lógica do tempo, uma parcela de luz, uma parcela de verdade. O que, hoje, parece-lhes pertencer a coisas que não vão ao plano da luz, pertencerão ao plano da luz. Não pode ser de outro modo. Tudo é questão não de tempo, mas de esquemas e caminhos evolutivos a tomar. A parábola do filho pródigo, ilustrou isso perfeitamente. Cabe a vocês escolher, caros filhos, mas estejam certos de nosso inabalável amor, porque vocês são amor e nós estamos em conexão permanente com vocês. Quer sua alma nos reconheça ou não, isso não tem qualquer importância, porque nós sabemos quem vocês são. Eu gostaria, agora, de fazê-los participar, todos, da experiência do amor de mãe, da experiência do amor da terra, do céu e da terra na mãe. Isso será agora, para cada um de vocês. Eu me dirijo, pessoalmente, ao coração de cada um de vocês, e começo agora. Eu me dirijo de alma a alma, não haverá palavras, isso se faz no silêncio, na pureza e na intensidade da vibração de amor. Olhem como é suave, quando vocês escutam com o coração. Eu continuo. Vamos acender, juntos, 12 sois, 12 sois religados à fonte, religados uns aos outros. É a experiência que vocês fazem agora. Vejam como a luz da fonte, que se ativa graças às 12 pequenas fontes, 12 pequenos sóis, 12 pequenas fontes intraterrestres, que se acendem ao mesmo tempo, como o amor autêntico que passa das palavras, que passa das emoções, que passa de qualquer comentário. Assim é, de toda a eternidade, e assim será, de toda a eternidade. Continuem a experimentar. Eu continuo a dirigir-me a cada um de vocês, pessoalmente, bem amados filhos da luz. Minha benção é lhes atribuída. Do site a outros dimensões, 20 de maio de 2005. Minha benção é lhes atribuída. 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 Obrigado.